Ó, ó, viu? Daqui a pouco que eu tomo, mas agora não. Tá bom, mas ó, viu? Escuta. Ó, vou. Viu? Seja obediente, rapaz. Tem que tomar água. Se você não toma água, as coisas não vai bem, rapaz. É pro seu bem, menino. Ó lá, ó quem chegou aqui. Depois ele toma. Ah, é lógico. Então, e o rim dele? Como é que faz? Para? Não, né? Tem que pôr a água nele. Pôr a água nele. Pôr a ele. Ai, lindo. Mas assim, ó. É sempre bom, nem que seja de uma forma assim brincando, mas sempre ele perto, ó. Pra já saber que daqui a pouco tem que tomar água. Porque se daqui a pouco a gente for começar a falar na água, é mais esse tempo que vai ter até daqui a pouco. Até daqui a pouco, né? Vai ficando cada vez mais tarde. Então tem que sempre... Vocês que principalmente estão aqui, hein, Marcelo? Se eu não sei que você está sempre aqui, ó. Mas ele está sempre tomando, vou cá. A água, velho. A água, hidratar, se cuidar. A água. Os dois. Pra avó. A avó toma muita água. Não, a gente vê a boca, não está seca. Perna boa. As condições de saúde dele. Então, assim... Cara, mas assim... Você viu que é muito delicado? Outro dia ele estava meio com dor de barriga, né? Já vamos cuidar, já vamos ver... Já cuidando, né? Da onde que está vindo, o que está vindo, o que está acontecendo. E foi refazer a flora intestinal dele, cada vez mais.